Aquele caso que a gente falou mais cedo, do tio que matou o próprio sobrinho, né? Aconteceu também na zona sul da capital Terezina, um jovem de 22 anos, ele foi assassinado com um tiro na região da cabeça. Quem vai trazer os detalhes é o repórter Ivan Lima. O jovem identificado como Antônio Alisson Santos Lima, de 22 anos, foi morto com um disparo de arma de fogo, após tirar satisfação com o tio, que, segundo informações de populares, a vítima soube de uma discussão entre o pai e ele. Alisson faria 23 anos no próximo dia 20, mas, infelizmente, foi morto supostamente pelo próprio tio. O fato ocorreu no Parque Jacinta, zona sul de Terezina. O real motivo do crime será investigado pelo DHPP e será presidido pelo delegado Danúbio Dias. O carro onde a vítima foi morta foi levado para a sede do DHPP, Após a perícia no corpo da vítima, ele foi encaminhada para a sede do IML. Até o fechamento da matéria, ninguém ainda tinha sido preso.